E aí galera, beleza, que bom, tava aqui né mano, fui ver o Twitter porque já fazia um tempão que eu não vi o Twitter né, mano tem muita notícia, eu não vi duas vezes aqui, mas mano, pelo que eu vi, tem um jogo que vai, é, dois caras tão, tá bom pra criar um jogo, não dá pra criar cutscene mano, cutscene, ah eu vou jogar né, é esse jogo aqui, vou até traduzir pra vocês, e aí, essa parte do jbi, me vê aí. Então vamos fazer uma brilha, aqui já vi outro, a fecha uma felice de humildade e volta lá isso é imagine a fecha de humilde ah, espetá e am sarà realizato no sábado só com a de hum, uns aqui Galera, já tá aberto! Já tá aberto! Não sei porque tá aberto Da hora Ó, abriu Parece que abriu só Esse jogo aqui é da hora Então esse aqui é mais Aqui Tá aberto! Eu tô acelerando aqui O vídeo pra gravadora Que sobrou 3 minutos Eu tenho perigoso Eu acho que eu vou instalar Go, 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 go Go, go E esse aqui ó Parece que Podemos ajudar A nossa companhia de equipe E daqui eu já traduzi É ó Essa parte aqui de baixo É ó Provavelmente Temos uma nova Moeda de Pi Ó Moeda de Pi Game Ó Aqui são Dois novos vazamentos Dois Ah Esse aqui acho que é o cara Que tá fazendo o jogo de cutscene Ó Que vocês veem Tem que gravar outro vídeo Colocando o editor Mas só que o nome deles Ah, esse aqui é tudo Caralho na bosta O jogo Voltei galera Ó Para o dia da mentira Então ele decidiu mudar o nome de Bird Para Gurt Ínico do jogo também foi Alterado Mas aí Mas ele já sabe Para todos que estão dizendo Desmapeados Um 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 Tá Pronto Tá Incorrecto Traz o jeito de novo Ó Vai trazar o jeito de horário É Gostaria de falar Que não Gostaria nenhuma notícia Do dia Da mentira Então Gente A mentira A próxima Não são piadas São reais Vejo que eu vou ter a Pra Nese Que da hora Mas que muito da hora Nova Emissão Pra ver O superador Hum Hum É Imidiii Aí É Atrasadas Por Que Tem Que Tem Que Tem Que É Isso Muito Tem Dormir Tal Muita Muita Coisa E Qual Nome Pou Fogo News E aqui galera Bom, essa aqui é a única notícia mais importante do Miniton É... Mas, da hora Olha pessoal o que isso significa Bom, vocês traduzem aí, mas... Essa parte aqui de baixo Como já tinha falado aqui é esse aqui Among Us, Among Us Bom, é isso né Bom, galera Não, mano Que raro, dois amigos meus estão no escuro Mano, Banana Night Isso aqui mudou o ícone Pig, até eu mudei Eu fiz isso só para zoar Só zoeira Enfim, é O Adopt Me O que eu ia mostrar, não esqueci Ah, bom, era isso Só os ícones daqui Hum Ah, um cara jogando o jogo Vamos ver quanto é meu jogo Ah, eu vou tentar dar like aqui no jogo no negócio O número não aumenta, cara Eu não gosto muito do lado Ah, até que isso... Oh, oh, mano Será que não vai conseguir bater a meta de... Será que algum dia nós consegue chegar a meta de... Mil visitas Para eu ganhar um emblema Aqui tem espaços Servidores É, o cara já saiu, mas de boa É isso, falou, dá like Falou, boa noite Tchau 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 Tchau